Olá, primeira série. Tudo bem? Sou o professor de Joel, professor de Biologia, e quero convidá-los para no próximo dia 8, a partir das 16 horas, assistirem uma aula de Biologia sobre... A gente vai tentar responder algumas perguntas do tipo como que as plantas produzem o próprio alimento. E como é que será que a gente sabe disso? Então a gente vai contar um pouquinho da história dessa descoberta aí e começar a entender o que é a fotossíntese. E aí eu conto com a participação de todos, e quando eu falo de participação, é claro que a gente vai ter que interagir no chat. E para interagir no chat, a gente tem sempre a brilhante participação do professor Magno. É isso daí. Eu vou estar ali na participação e na moderação, com os professores de toda a rede, para a gente ter essa aula com o professor de Joel, que a gente aprende bastante, eu pelo menos aprendo muito. Então você não pode perder. Na próxima semana, aula de Biologia com o professor de Joel. ��iodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeode